Bem, eu quero Lixir, membro da delegação chinesa, embaixador. Para nós brasileiros é sempre uma alegria poder receber um país irmão. Um país com quem mantemos uma relação extraordinária, não apenas do ponto de vista comercial, mas também do ponto de vista político. O meu partido é um partido que tem uma forte relação com o Partido Comunista Chinês. Eu próprio já fui à China como dirigente partidário antes de ser presidente da República e queria que fosse transmitido ao povo chinês e ao governo chinês que nós temos toda a boa vontade e a disposição de estabelecermos cada vez mais uma relação mais forte com a China. Seja do ponto de vista comercial, do ponto de vista político, do ponto de vista cultural. A nossa participação nos fóruns internacionais tem sido muito, muito de pensamento comum entre nós. Acho que nós estaremos juntos em muitas das lutas que temos que travar para que as instituições multilaterais possam funcionar melhor e mais democráticos. Eu, pessoalmente, disse ao presidente Xi Jinping da nossa disposição de contar com o apoio chinês para a mudança do conceito de segurança da ONU. A ONU precisa ser fortalecida com a participação de outros países, porque hoje a ONU não tem muita credibilidade em nenhuma das decisões que ela toma. Ou seja, a decisão da ONU só vale para pequenos países, muito pequenos e muito pobres. Não vale para a grande economia e muito menos para os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Nós esperamos confirmar a nossa parceria estratégica e queremos fortalecer a nossa relação para que a China participe desse momento de desenvolvimento do nosso país. Nós lançamos um forte programa de desenvolvimento e nós, obviamente, queremos que muitas empresas chinesas participem desse momento extraordinário de uma revolução na questão energética. Ou seja, na perspectiva de energia renovável, seja solar, seja eólica, seja biodiesel, seja etanol, seja hidrogênio verde, o Brasil tem uma verdadeira revolução para fazer aqui no nosso investimento e nós gostaríamos de contar sempre com a participação da China. Nós, obviamente, que vemos com bons olhos, dá uma perspectiva de um acordo entre a Embraer e a empresa chinesa Ruilis. Ou seja, acho que um país do tamanho da China e com a população da China seria extremamente importante que a Embraer pudesse se instalar na China numa parceria com a empresa chinesa e poder produzir os aviões para vender para quem quiser comprar. Por mais, eu queria que transmitisse ao presidente Xi Jinping que vamos organizar o G20 aqui no próximo ano. Contamos com a participação chinesa e durante o ano nós vamos fazer vários grupos de trabalho para que a gente possa discutir a desigualdade no mundo, para que a gente possa discutir o desenvolvimento sustentável e a transição energética e a transição climática e para que a gente possa discutir a democratização das instituições de breadwoods, sobretudo o Banco Mundial e a FMI, que precisam ser democratizados para emprestar dinheiro em condições favoráveis aos países de desenvolvimento. Além do G20 em 2020, nós vamos ter no Brasil em 2025 os BRICS, que eu espero que a China participe, e depois nós vamos ter a COP30, que será, sabe, no final de 2025, vai ser feito no Estado da Amazônia. Portanto, como as pessoas falam muito da Amazônia todo dia, nós queremos que a Amazônia fale para o mundo. Acho que o governo chinês já sabe que nós fizemos uma grande reunião com outros oito países amazônicos para que a gente discuta uma posição comum na COP28 nos Emirados Árabes. Ainda vamos fazer reuniões com outros países que têm floresta e queremos chegar nos Emirados Árabes com uma proposta muito contundente de preservação ambiental e muito contundente do ponto de vista da revolução de energia renovável que precisamos fazer. Eu sei que a China também está fazendo muito investimento em energia renovável e nós poderemos construir parceria para que a gente trabalhe daqui para frente. E, na COP15, eu penso que vai ser um momento excepcional em que nós vamos ter que tomar decisões que possam ser cumpridas porque as decisões, até agora, nunca foram cumpridas. Ou seja, desde o protocolo de Criota, o acordo de Paris, as coisas não são cumpridas. E nós precisamos saber que, na questão do clima, nós temos que cumprir porque nós moramos no único planeta, é uma única casa e, se a gente não cuidar da nossa casa, ninguém vai escapar. o que aconteceu na Líbia agora, o que aconteceu no Brasil. Aliás, meus agradecimentos ao presidente Xi Jinping que mandou uma nota para mim de solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul que morreu pela vinchete. Bem, no mais, espero que eu possa aprender hoje aqui um pouco mais sobre as perspectivas de investimento na China, sabe, no mundo, na África, no Brasil e na América Latina.